Numa distribuição Network, Bicudo ou Lobisomem. No mundo em cada 400 anos nasce um bebê lobisomem na família Lobisking. E assim, quando a lua brilha e ilumina o pequeno Bicudo, ele se transforma em um lobisomem. Somente o sol pode devolvê-lo ao normal. O pequeno Bicudo cresceu e encontrou um grupo de amigos destemidos. Kim, Bill e Gordinho, que juntos formam a Lopes Gangue. Enfrentando perigos e aventuras emocionantes. Episódio de hoje, A Calamidade. Versão brasileira, Telecine. Foi muito simpático nosso amigo Raul Hércules nos convidar para o seu número de circo. É, e eu estou ansioso para ver o que Raul faz para provar que é o jovem mais forte do mundo. E agora, senhoras e senhores, apresentamos o jovem mais forte do mundo. O primeiro e único, Harold Raul Hércules. Fantástico! Estou louca para visitar Raul em sua tenda depois do show. É aqui, Harold Raul Hércules. É, é o que diz. Oh, oh, o que foi isso? Ih, nossa! É a Raul! E veja os olhos dele! Ei, o que está fazendo Raul? Hein? Hein, o que é isso? É um ensaio de um novo número, hein? Hein? Alguma coisa aconteceu com o Raul. Ele se tornou uma espécie de monstro. Vamos, temos que segui-lo para saber o que está acontecendo. Anda logo, seu lesmo. A Raul está precisando de ajuda. Mas eu não quero ir. Eu tenho medo dos monstros. Anda logo, Jardim. Um, um. Eu queria estar na milhares de quilômetros daqui a caminho da lua. Lua? Boa. Devolve logo as minhas calças, seu lubisomem maluco. Nós temos que encontrar o Hall. Desculpe, gordinho. A casa de Hall fica no fim nesta quadra. É melhor ter cuidado. Se estiver lá, ainda pode estar em forma de um monstro. É, monstro! Ih, a porta está aberta e as luzes estão apagadas. Venha, vamos entrar e dar uma olhada. Muito bem, pessoal. Separem-se e revistem todas as salas. Não, não, ninguém. Me põe no chão, seu lubisomem idiota e maluco. Antes, estou te entendendo. Se eu desce, me coloque no chão, por favor, senhor. É, assim é melhor. Meu filho, eu senti isso. Poxa, Bill. Hall está em uma espécie de transe. É o telefone. Eu atendo. Aqui é o bicudo. Cri-Bone, Tim-Bee, Mugou, Chau-Zo. Certo. Eu digo para eles. E então, quem era? Eu sei lá. Tudo que ouvi foi... Cri-Bone, Tim-Bee, Mugou, Chau-Zo. Minha nossa. Essas palavras misteriosas transformaram Hall num verdadeiro monstro. Todo mundo correndo. Presidente de Hall, Hall, Hércules. Bicudo, falando e falando. Zorra, Quinovra, Azuli. É ele de novo? Eu acho que ele... Hall, Hall. Hall, Hall, é para você, mamão. Hall, Hall. Fire Hall. É para você. Aqui está Hall. Se posso lhe repetir o recado, Hall. Zorra, Quinovra, Azuli. Onde é que estou? Afinal, o que está acontecendo? É o que eu gostaria de saber. É a última vez que eu tenho um telefone nesta casa. Puxa, Bill, que engordinho. Mas que prazer ver você, gente. O que aconteceu com você, Hall? Eu não sei. Tudo que me lembro é que há uma semana eu recebi uma carta muito esquisita. Ela dizia que minha vida estava em grave perigo e que eu teria ajuda na tenda de Zorraki, o grande Suami. Portanto, eu fui à tenda de Zorraki. Você foi esperto em acatar meu bilhete de aviso, ó Poderoso. Somente eu, Zorra, posso ajudá-lo. Vá, meu amigo. Agora está salvo. E desde então eu não me lembro de mais nada. Do jeito como eu penso, esse Suami transformou você num horrível monstro. Foi isso. É, e pior do que eu. Vamos, pessoal. Vamos todos voltar para o parque. E nós vamos ficar de olho nesse tal de Sr. Zorraki. Muito bem, gordinho. Quem e eu vamos pelos fundos da tenda do Suami. Certo. Eu e o Bicudo vamos fazer o seguinte. Vamos entrar pela frente. Veja, veja. O quê? O quê? Ali. É o Suami. Vamos seguir. Mas não assim. Primeiro temos que arranjar um disfarce e depois sim, vamos segui-lo. É, é. Disfarce. Disfarce. Ora, parem. Por que estão me seguindo? O que disse, senhor? Eu sou apenas uma babá tomando conta do meu lindo bebezinho. O quê? O que está me tentando dizer que isso é um bebezinho? Claro. Veja. O que é isso? Ah, é para esquentar o pé do lindo bebezinho. É, gente. Isso mantém meus pés bem quentinhos, sabe? Quer parar com isso? Você vai estragar todo o nosso disfarce. Era o que eu pensava. O que vocês estão pretendendo? Você nunca vai saber o que nós pretendemos. Bicudo, vamos dar o fora daqui. É, é. Vamos dar o fora. Vamos cair fora, gozinho. Vamos lá. Vamos embora, gozinho. Oh, então os metidos pensam que podem me enganar. Logo vão se arrepender de ter interferido nos negócios de Zorak. Ninguém à vista. É a grande chance de revistarmos a tela de Zorak. Talvez a gente consiga encontrar alguma coisa que o ligue ao que aconteceu com Hall. O que temos aqui é... Uma máquina de escrever. Isso não é máquina de escrever. Veja. É isso que opera os truques daquele sono cheio de malandragem. Olhe só. O que vamos fazer agora, gozinho? Eu estou pensando. Eu estou pensando. Veja isto, Bill. Parece que um plano secreto, hein? Me larga, seu grande saco de ossos. Me larga. Minha nossa. O que foi isso? Vamos. O que aconteceu? Ah, demos um encontrão nessas coisas esquisitas. Ah, e parece que vocês descobriram um transmissor muito esquisito. E um tipo muito estranho de cristal. Eu já vi esta coisa antes em algum lugar, mas eu não posso me lembrar onde foi. Eu também. Eu vou guardar isso. Pode ser que a gente se lembre mais tarde. Mas agora, nós vamos seguir este plano secreto e vamos até o caso do porto. Perfeito. Eles morreram as minhas iscas. Quer dizer, então, que o plano que você encontrou tem um mapa que aparece o armazém do Pier 9? Certo. E existem notas sobre o navio que vai descarregar barras de ouro lá esta noite. E vocês imaginam que o Suami vai roubar o ouro com a resistência de Hall, não é mesmo? Você quer dizer assistência. Temos certeza que Suami controla Hall de algum modo. E nós vamos detê-lo. O Suami vai aumentar, está enganando o nosso amigo Hall. Armazém do Pier 9. Vamos. Ouro e o Suami já devem estar lá dentro. Olha aqui, pessoal. Eu acho que nós estamos perdendo a tempo. Não existe nenhuma barra de ouro aqui. Ih, cara. Bill está no estado monstruoso igual o de Hall. Nós temos que ajudá-lo. Eu ajudo. Eu ajudo ele. Agora calma, Estimil. Ou então eu vou tenderá-lo. Você não poderá me deter. Olhe bem para este retrato do sol. Onde é que eu estou? Olá, Bill. Por que esses olhos estão vermelhos? Não têm dormido muito, hein? Não, gente. Eu só fiz uma pergunta. Não quiser ficar cansado, Bill. Não, Bill. Não. Somos nós. Vamos lá. Bill. Agora estamos presos. Não podemos sair. O que houve com Bill? Por que estamos metendo neste transportador? Por quê? Por quê? Pela madrugada, este transportador vai nos levar até em cima da água e vai nos soltar. Tulos, eu enganei vocês. E agora, seus dois amigos vão buscar o ouro para mim. Que está, é claro, em um outro pia. Nossa. Veja o medalhão de Hall. Deve ser um aparelho empilotador. E é igual ao que Bill colocou no bolso. Isso significa que aquele suami está usando o controle remoto em Hall e Bill. Temos que fugir daqui e salvá-los. O que está vendo? Não podemos nos mexer. Estão roubando o ouro. Vai, que nem é isso? Socorro. Socorro. Nós estamos em cima d'água. Vamos cair a qualquer segundo. Faça alguma coisa, gordinho. Depressa. Fechem as janelas. Estes pequenos carros estrangeiros podem flutuar. Você tinha razão, gordinho. Estamos flutuando. É, estamos flutuando. Mas se uma baleia nos engolir, ou então um tubarão nos pegar, ou um tubarão nos torpedear, ou então... Cala a boca. Precisamos fazer alguma coisa e depressa. Nós precisamos é de Bicudo. Eu estava com medo que dissesse isso, mas você tem toda a razão. Bicudo, trate de olhar para a lua. Hã? Por que eu tenho que olhar para a lua? Lua. 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 Ei, pare com isso. Pare com isso, eu já disse. Oh, oh, desculpe, gordinho. Às vezes eu perco o controle, sabe? Eu estou no salvo, gordinho. Muito em breve eu vou tirar o ouro do país e ninguém vai poder me impedir. Eles estão todos na tenta. É, e a única maneira de salvar nos Bill e Hall é tirar o aparelho hipnotizador do Suami. É, e como vamos tirar? Como, como, como? É simples. Você vai fazer como uma topeira. Entrar por baixo da tenda até ficar bem debaixo do hipnotransmissor do Suami, aí pegá-lo e trazê-lo de volta para nós. Oh, é, é. Eu sabia que estava em cima em algum lugar, eu sabia. Eu peguei, eu peguei. Isso, bom trabalho, bicudo. Pegue-o. O azar é seu, Suami. Sem essa máquina não sei o quê, você não pode dar as ordens. Mas eu posso. Oh, vocês nunca me pegarão, nem pegarão ouro. Bill, Hall, acordem, rapazes. Acordem. Não aconteceu nada. O que o gordinho quer dizer é... Pizora, quinabra, azule. Onde é que eu estou? E o que aconteceu, hein? É, o que é que nós estamos fazendo fora da tenda do Suami? Nós explicamos depois. Agora nós temos que ir pegar o Suami antes que ele consiga fugir. Você chama a polícia, Hall. Nós me separamos e vamos atrás do Suami. Suami vem ali na frente. Ele está subindo naquela torre de mergulhos. Vamos pegá-lo agora. Preparem-se para serem esborrachados, seus tolos. Ele tirou uma tira de água. Inverter a posição. Olhe, lá vai ele. Ele está querendo dar um tosseio de balão. Chegaram muito tarde, seus metidos. Isso é o que você pensa, adivinhador de sorte de Araki. Muito bem, Bicudo. Detenha-o. Sim, vou detê-lo. Mas vou precisar da sua ajuda. Ei, o que está fazendo, cara? Como é que eu fui, hein? Como é que eu fui, hein? Você foi genial. Você conseguiu pegar o Suami. E o ouro também. Obrigado por ajudarem a me inocentar. E obrigado por capturarem o Suami. E o ouro também. Bem, acho que todo mundo está a salvo agora desse escorregadinho Suami. É. E para ter certeza de que estou a salvo, vocês sabem de quem, eu vou mostrar ao Bicudo o meu retrato do sol. O que aconteceu? Onde é que eu estou? São aqueles dois monstros olhos vermelhos. Socorro, vamos romper. Volte aqui, seu idiota. Eles estão normais agora. Não, não, nunca, nunca. Não podem me enganar. Eu conheço a criatura rosa. E a criatura vila aqui, caro velho. Ricochete Brawl Brawl em um bebê manjado. Sim, senhor. Não há chance de Cactus Kid roubar o cofre enquanto o xerife... Bing, 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 bing. Certo, senhor Ricochete. E seu ajudante Brawl Brawl guardarem. Certo, senhor Ricochete. E eu estou preparado para esse Cactus Kid. Se você ouvir o menor ruído, atire. Ei, senhora, eu faria isso. Mas não esse ruído, seu cabeça-urca. Afinal de contas, eu sou um bom sujeito. Este é o Cactus Feedy. Ele parece mesmo ser mau. Ei, está parecendo um bebê. Esqueci do chatel. Alguém deixou um bebê na porta, Plau. Bobra criatura, não podemos deixá-lo lá fora nesse frio. Quieto, Plau. Ande na porta dos pés. O bebê está dormindo. Ah, mas ele é mesmo bonitinho. Gugu, Gagá, Gugu. Não, 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 bebê. Não pode brincar com o cofre. Dê esse velho e pesado cofrinho para o pitinho ricochete, viu? Gugu, Gagá. É, eu também. Agora, durma, bebê. Fique quieto, Plau. Ele dormiu de novo. Agora eu não quero perturbar-lo. Oh, não, 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 não se deve brincar com o pósforo. A gente pode se ferir. Puxa, me dão. Agora, fique em sua cestinha enquanto detire o ricochete e guarde o cofre. O cara dos kids não poderávam para esse cofre enquanto estivermos ligados nele. Isso é mesmo verdade, senhor ricochete. Teria que nos levar junto com ele. Ouviu alguma coisa, Plau, Plau? Parece alguém serrando alguma coisa. E é alguém serrando alguma coisa? Gagá, Gugu, Gagá. É o bebê? Acho que está passando por uma fase destrutiva, senhor ricochete. Bebê, brinca com esse balão enquanto o títio ricochete guarda o cofre. Gagá, Gugu, Gagá. Hã, Bú, Hã, Bú. Hã, Bú, Hã, Bú. Hã, Bú, Hã. Não é seguro ter cofre andando por aí, senhor ricochete. Vou pegá-lo desta vez. Aí vem ele. Bebê, volte aqui. Cuidado! Tadá, cucu! Tadá, cucu! Neninho bem fortinho, não? Deve ser essas vitaminas que inventam hoje em dia. Pare, pare! Desce cofrinho para o titinho ricochete. Tadá, cucu! Tadá! Muito bem, assim é que se faz. E agora ela doeu! Pelo menos estou usando meu relógio à prova de choque. Oba! Obrigado! Muito bem, senhor ricochete. Mas parece que o pequeno está com uma ideia fixa de ficar com o cofre. Bem, pois ele vai ter que tirar esta ideia da cabeça. Isso não é brinquedo, ouviu? Pare, bebê! Volte aqui com esse cofre! Eu vou laçar esta criatura agora no Dua West. Boa! Vamos! Seu louco, seu idiota e abeludo querido! É uma linguagem bem estranha para um bebê. É, parece mais com as coisas que um tal de Cactus Kid diria. Eu disse Cactus Kid? Volte já aqui, seu malandro disfarçado! Ah, isso é o fim dessa história de bebê! Pare ou eu atiro! Não atire, não atire, eu desisto! Não, eu desisto essas balas do ueiro ricochete. Mas tem certeza que ele é o Cactus Kid, senhor ricochete? Veja isso, Blau Blau! Eu seguro o cartaz assim. E depois, tapa o bigode nele. Veja só! Ah, esse é o Cactus Kid mesmo. Ah, ele vai pegar uns 20 anos por isso. Não podem me mandar para a cadeia. Eu sou menor de idade, lembra-se? Não faz mal! Agora cuidamos de crianças também. Ora, vamos! Acho que agora chega, não? Continue escrevendo! Eu avisarei quando deve parar! Eu serei um bom rapaz! Eu serei um bom rapaz! Rapaz bom serei eu a minha nossa! Eu serei um bom rapaz! Será que eu serei um bom rapaz? Ah, meu! James apresenta Peter Podamos e Tico Mico em Briga de Amor, versão Brasileira IC São Paulo. Ei, Tico Mico! Bem, eu fiz para um lado só, Pete! Ora, mas trate de dar um jeito! Você sabe que eu adoro tomar banho de sol! Ei, Pico! Uau! O que foi que disse, Pete? Uau! Será que eu estou sendo intrometido por acaso? Eu já não devia perguntar! Oh, deixe disso! Eu não estou em moda! Espera! O que você é? Um homem ou um rato? Eu sou hipofata mãos e mãos! Com essa cara simpática você deve ser um quizinho! O que é um quizinho? Eu jamais devia perguntar! Ai, é da minha propriedade! Nunca discuta com uma dama! Você foi longe demais, sô! O que que você é? Um homem ou um rato? Eu preciso responder! Você é um mané! Aqui vamos dois! Soma-se seu horrível mané! A quem você chama mané, quizinho? Com essa cara ele só pode ser mesmo um quizinho! Então pode mandar a brasa mal de mané! Ele é um mané gordo! Ele é um quizinho! Mané! Quizinho! Mané! Pare! Ora, não briguem por isso! Vocês não deviam pensar em ódios já passados! Sejam bons vizinhos e parem com essa briga! O que sem brigar? Ele não passa do mané mariquinhas! É um quizinho bobo e agora nós vamos brigar, viu? Vai subir! Eu vou passar por cima dessa situação! O que fez, Pete? Uma revolução? Muito pior! Eu caí numa briga de família! Vamos tirar o balão do alcance deles! Fácil demais! Oh, isso fraturou os meus planos! Parece que dessa vez a coisa saiu errada! Todos! Cessem o fogo! Maldi, já tô sem munição! Não tenha medo! Vai buscar mais munição pra gente continuar a briga! O que faremos, Pete? Primeiro arrumar meu palão! E depois eu vou tentar acalmar as coisas entre aqueles dois! Basta-lhe usar o meu velho charme! Eu sempre tive jeito com as mulheres! Afinal de contas, brigar não é bom! Ela ouvirá a razão! Como tem passado, Badião? O que está fazendo aqui na minha propriedade, seu quinzinho? Pois eu vou lhe ensinar a não vir abusar de uma pobre moça indefesa! E agora toma-se daqui! Ainda bem que é do sexo fraco! Se fosse do forte, ele teria massacrado! Toda briga tem dois lados de comigo! Portanto, vamos dialogar com o outro lado! Espero que esse lado seja mais amigável que o outro! Ei, aonde ele foi? O que que você tá fazendo aqui na minha propriedade, seu louco e ridículo mané? 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 Eu sou louco e ridículo mané! Potamus é meu nome! Peter Potamus! Lixo com qualquer outro nome cheira a mesma coisa! Agora, soma-se! Ei, Pi! Ei, Pi! Onde você está? Eu não devia ter perguntado! Você não vai falar de novo com aquela tempestade, não é? Dessa vez tudo será diferente! Eu vou levar a minha munição! Levarei pra ela essas flores! Mulheres adoram um presente, sabe? Ela ouvirá a minha razão! Que bem! Esses montanheiros não dão chance pra ninguém! Portanto, vamos usar um truque! Olavizinho, como vão as colheitas este ano, hein? Bem, pois vou lhe contar, amigo! Nós já colhemos bastante! Aí nós embrulhamos, amarramos direito e mandamos tudo pro mercado! Acho que essas roupas sujas já esquentaram bastante! Oh, não há nada mais pesado que roupas molhadas! Mas ficaram bem mais leves quando eu tirava o fogo dessa água! Eu não sabia que roupas molhadas gritavam! Mas o que é isso? Você de novo? Acabo com você, seu horrível quesinho! Para esconder correndo, seu quesinho idiota! Não se preocupe, Pipi! Eu o pegarei! Praticou uma excelente defesa! Nem falei nisso! Não foi uma ideia genial, Pipi! É, mas acabo de ter uma! O que acontece quando o rapaz conhece uma garota de comigo? Bem, nesse caso, Terceira Guerra Mundial! Não se eu puserem o meu novo plano em operação! Ei, Pipi! Essa roupa é tão ridícula que eu me sinto até mal! Ah, deixe pra lá e vai fazer o que eu disse! Se a próxima vez que eu fizer a mão no quesinho, vou acabar com... Ora, venha um sol! Eu já não aguento mais aquela idiota! Se eu a vir de novo, eu vou... Olá, doçura! Doçura! Isso é comigo! Ai! Ouviu você chamar mal de quesinho! Bem, deu certo, Pipi! Pois é! Mas é melhor nós sairmos daqui de comigo! Nós somos demais pra esse romance! Você e suas ideias geniais! Pare de se queixar comigo! Não podíamos fazer mais! Afinal, eles se casaram por nossa culpa! Tchau! Tchau, amigos! Ens descrição! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!